Olá meus amores e amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do Método 1000 com a professora Carla Kurz e hoje o nosso enche temático é sobre sociedade, nós vamos falar sobre o efeito da Covid-19 na natalidade brasileira. Bom, se você não saberia escrever nada, nenhuma redação, nenhum parágrafo sobre esse assunto fica comigo até o final dessa aula que eu vou te apresentar muitos argumentos eu vou te esclarecer essa questão para que você possa dissertar com muita tranquilidade no dia da sua prova e além disso não se esqueça de dar like nessa aula, comentar também que é sempre muito legal saber o que você está achando da nossa aula e também pode dar sugestões aí de como a gente pode melhorar ou como a gente pode tratar de outros assuntos também inclusive se você é novo aqui, não se esqueça que a gente tem uma playlist gigantesca no YouTube de aulas e também de muitas dicas dentro do nosso Instagram então você pode me encontrar lá no Instagram, arroba Carla Kurz você pode também buscar as informações no Facebook e aqui outras aulas no youtube.com barra Carla Kurz muito assunto para você Bom, no começo de 2020, quando as primeiras medidas de isolamento social e de quarentena foram decretadas teve vários analistas dizendo que haveria um baby boom em decorrência dos casais ficarem dentro de casa ou seja, eles fariam mais vezes e teriam portanto mais filhos contudo, esse tipo de visão acabou desconsiderando que existe uma separação entre o sexo e a reprodução e em geral as pessoas usam métodos contraceptivos para desfrutar livremente aí da sua sexualidade bom, então o que você tem que levar para a sua redação? o que você precisa entender? você tem que contextualizar, certo? você me fala assim, na introdução da sua redação você vai contextualizar e apresentar a sua tese essa é a função da introdução você tem que tornar o seu texto interessante então mostre para o examinador, contextualize sua redação dizendo que no início de 2020 as pessoas ficaram dentro de casa e por conta disso imaginou-se que o resultado de tamanha proximidade seria nove meses depois, uma explosão de bebês pelo planeta mas agora em 2021 se constata que aconteceu na verdade ao contrário uma vez que o esperado baby boom e aí é interessante você usar a expressão da geografia histórica também do baby boom, você vai lembrar lá das suas aulas de geografia tenho certeza que você não perdeu essa aula nem dormiu nessa aula quando você estava na escola, não é mesmo? bom, então você pode falar que não aconteceu o esperado baby boom e a preocupação com o futuro espalhada pelo novo coronavírus na verdade ocasionou um baby bus, que seria uma derrocada em inglês ou seja, como está sendo chamada a queda da taxa de natalidade em quase toda a parte do mundo então esse é um fenômeno que aconteceu no Brasil e aconteceu no mundo todo os casais tiveram menos filhos durante a pandemia ao contrário do que muita gente pensou que na verdade teria uma explosão de bebês em paralelo, a taxa de mortalidade isso também é uma questão interessante de ser analisada aumentou significativamente a questão no mundo inteiro de um comportamento demográfico atípico então nós tivemos uma alta taxa de mortalidade atípica e uma baixa taxa de fecundidade atípica e alguns países, inclusive eu vou te mostrar isso ao longo da aula que você vai poder exemplificar na sua redação inclusive, que já estão tomando medidas para que os casais comecem a ter mais filhos para fazer justamente a reposição das pessoas que morreram e da diminuição das crianças que nem chegaram a nascer então passada essa fase pandêmica quando a passar, a média anual de mortes deve retomar a normalidade agora o recuo acentuado dos nascimentos provavelmente se fará agravar no futuro visto que essa é uma tendência global que já se observa há anos então o que você vai colocar na sua redação? olha, estavam prevendo o baby boom na verdade não foi o que aconteceu as pessoas tiveram menos filhos a condição demográfica foi de maior natalidade e menor fecundidade contudo, a mortalidade vai diminuir mas o que talvez não volte é o ânimo dos casais terem filhos ou mais filhos porque a gente pode dizer o seguinte que esse baque mental que acontece e financeiro da pandemia afetou e continuará afetando a natalidade de uma forma sem precedentes porque quem viveu a pandemia e sabe que isso pode acontecer outras vezes com outros casos, com outros coronavírus da vida talvez fale não acho que é melhor, é mais prudente não ter filhos nesse mundo doido bom, agora uma outra estratégia argumentativa você pode dizer que no passado você pode mostrar quais foram os responsáveis pela diminuição das taxas de natalidade e mostrar que agora no futuro a diminuição da taxa de natalidade pode ser o medo de uma nova pandemia e as consequências dessa pandemia mas no passado só para você que dormiu na aula de geografia vou te mostrar aqui as causas os fatores responsáveis pela diminuição da natalidade foram a urbanização a queda de fecundidade o planejamento familiar a utilização de métodos contraceptivos a melhoria nas condições de educação a inserção da mulher no mercado de trabalho os casamentos tardios você cita aí um ou dois casos que fizeram no passado a redução da natalidade e agora como eu falei aqui para você até a revista Valor Econômico bem no início da pandemia no dia 16 de março de 2020 eles publicaram uma reportagem com o título Demógrafo descarta baby boom provocado pelo coronavírus não é porque a pessoa vai ficar presa em casa que vai ter mais filhos às vezes existe separação entre sexo e reprodução afirmou José Eustáquio Diniz Alves então isso foi dado no começo da pandemia como eu falei quase um ano depois mesmo sem ter ainda os dados definitivos efetivamente a gente pode dizer que o efeito da covid-19 sobre a taxa de natalidade no Brasil foi a de reduzir o número de nascimentos e não de aumentar uma outra coisa também importante é que também reduziu o número de casamentos legais no Brasil nesse período e olha o assunto entrou em tanta relevância em tanta discussão com a taxa de natalidade que a BBC News também publicou no dia 19 de março de 2021 ou seja um ano depois a seguinte reportagem porque a pandemia e fica em casa não geraram mais bebês no Brasil e no mundo então para aqueles que pensavam que o lockdown encorajaria casais a procriar houve uma surpresa o baby boom não aconteceu então o número de nascimentos cresceu ano a ano na maior parte da história brasileira você pode dizer isso por exemplo em 1822 que foi no ano da independência do Brasil a população brasileira era de aproximadamente 4 milhões de habitantes e o número de nascimentos estava abaixo de 200 mil por ano no quinquedo de 1950 a 1955 o número médio anual de nascimento ficou de 2,6 milhões de bebês ou seja quase a metade da população total do Brasil alguns anos antes então esse número continuou crescendo até o pico de 4 milhões de nascimentos anuais no quinquênio de 80 a 85 e esses 5 anos foram divisores de água porque nunca nem no passado nem no futuro teve ou haverá tantos nascimentos em um só quinquênio porque a taxa de dificuldade no Brasil começou a cair na segunda metade da década de 1960 mas o número de nascimentos continuou a aumentar até 1985 porque aumentou o número de mulheres em idade produtiva ou seja as mulheres estavam tendo menos filhos mas havia mais mulheres prolíferas aí então a partir de 1985 os números começaram a cair continuamente até ficarem abaixo dos 3 milhões anuais a partir de 2010 e 2015 conforme o IBGE então você pode falar que os registros no Brasil de natalidade eles vêm diminuindo constantemente desde a década de 60 e que teve então aí uma queda ainda maior uma queda ainda maior a partir da década de 90 claro que existem variações variações anuais e tudo mais mas nós temos uma queda de natalidade importante e olha tem um matemático e filósofo chamado Marquês de Condorcet que ele lá em 1794 ele disse assim olha não é racional colocar filhos no mundo para sofrer quando o contexto exige a redução de fecundidade é uma postura de precaução diante das condições adversas agora o que você vai colocar na sua redação que a COVID-19 gerou um pandemônio econômico global e uma emergência sanitária internacional e não faria sentido esperar o mesmo comportamento reprodutivo de outras conjunturas mais favoráveis então dessa forma essas variações de natalidade obviamente são absolutamente normais agora você pode dizer que o máximo que a COVID-19 pode fazer nessa área é antecipar um pouco uma tendência se você tiver que problematizar isso você vai dizer que a COVID-19 antecipou uma tendência naquilo que já estava acontecendo que é a redução de número de nascimentos no Brasil lembrando que eu acabei de falar que o número de nascimentos no Brasil começou em 1985 e vai continuar durante todo o século XXI então não tem motivos para alarmismos e tudo mais você pode então utilizar esse raciocínio essa linha de argumentos que mostrando então com a geografia com os números da geografia que a taxa de natalidade já vinha sendo reduzida ao longo dos anos e que a COVID-19 só acelerou isso tá olha só a população brasileira ela cresceu mais que 50 vezes né dos últimos dois séculos então nós estamos numa fase de transição né aí da população então haverá provavelmente um novo aumento quando acontecer o decrescimento demográfico será inclusive a tendência no Brasil tá então não dá para demonizar vamos dizer o tamanho da população e sim adaptar as políticas públicas né a uma nova dinâmica demográfica então você pode como proposta de intervenção ou lá na sua conclusão da redação sobre esse tema fala olha a preocupação não deve estar com relação ao tamanho da população mas sim o governo analisar essa nova dinâmica demográfica e adaptar as políticas públicas para essa nova essa nova realidade inclusive por isso que é tão importante a realização do censo que foi um tema também aí bastante polêmico no ano de 2021 e que também pode ser tema aí de uma provável redação talvez não do Enem mas de algum outro concurso ou de um vestibular então existe desafios tanto no crescimento olha só para você mostrar racionalidade na sua redação você precisa apresentar ao corretor que você tem noção de população e quais são os desafios então você vai apresentar olha tem desafios no crescimento que sempre apareceu nas provas como um desafio mas também no decrescimento populacional então a questão é ter inteligência e sensatez para lidar com as diversas realidades em constante transformação e tudo isso faz parte de uma tendência muito maior para o declínio dos nascimentos o que preocupa algumas pessoas então no futuro se houver menos pessoas na idade ativa haverá menos recolhimento de contribuições por exemplo a pagar aposentadorias e cuidados de saúde para os idosos que por sua vez estão vivendo mais então o que você pode colocar como solução para esse problema na sua redação como proposta de intervenção você pode colocar a questão de aumentar a idade para aposentadoria por exemplo ou encorajar a imigração mas é claro não se esqueça que ambas têm implicações políticas então muitos países inclusive tentaram aumentar o número de bebês nascidos com pouco sucesso então quando as taxas de natalidade diminuem é extremamente difícil convencer as mulheres de terem mais bebês e olha só que interessante um dado bem interessante para você colocar na sua redação como exemplo que não é só uma pandemia que pode fazer com que as pessoas tenham menos filhos olha só depois da grande recessão de 2009 que teria aquela crise econômica no mundo teve uma queda de natalidade muito importante no mundo olha só veja que falando o déficit de bebês o declive nos índices de natalidade em tempo de pandemia nada de baby boom o avanço da covid-19 acentuou a tendência que vinha de antes e já fez populações começarem a encolher aqui no dia 29 de janeiro de 2021 então é bom saber o que? que a pandemia intensificou redução da taxa de natalidade então aqui esse é o número de nascimentos enfim e os números demonstram uma queda de 14% em 2021 em relação ao ano anterior e em 2020 já era observada uma queda de 6% na quantidade de nascimentos em relação a 2019 então é algo que vem acontecendo em queda então você pode você dá esses números esses exemplos mostrando que é uma continuidade você também pode falar comparar com outros momentos de crise que não é só a crise pandêmica mas uma crise econômica como o caso da recessão de 2008 2019 tem alguns outros exemplos que tiveram quedas aqui os Estados Unidos teve queda de nascimento o Japão a Alemanha a Itália a Coreia do Sul todos esses países apresentaram então redução e esse cenário vai exigir um ganho de produtividade e isso se você tiver que colocar os cenários da pandemia com relação a natalidade você vai olha com menos pessoas nós teremos que ter um ganho de produtividade ou na linguagem popular fazer mais com menos e ainda bem que as conquistas tecnológicas estão aí inclusive para ajudar para alimentar essa engrenagem ela terá que funcionar a toda para suprir a inevitável subtração de jovens que vai acontecer no futuro inclusive foi feito um estudo na Universidade Católica de Milão que ouviu gente de entre 18 e 34 anos na Itália na Alemanha na França na Espanha e no Reino Unido e mostra que mais de dois terços dos jovens planejam adiar ou desistir de ter filhos por conta da pandemia inclusive na Europa a situação se agravou porque os jovens ainda se sentem de perto os efeitos da recessão de 2008 e 2019 o que dificultou inclusive aquele rito de passagem para a vida adulta ou seja conseguir um emprego estável comprar uma casa construir uma família então a crise atual também tem um impacto psicológico significativo impulsionando inclusive o medo de ficar doente pelo desconforto dos confinamentos pelas mortes dos entes queridos inclusive as mulheres passaram a evitar a gravidez ainda por não estar acompanhadas por medo de não estar acompanhadas no parto de não ter a mãe por perto depois dele além do temor de transmitir covid-19 aos bebês e também de uma parcela desproporcional de tarefas domésticas que assumiram durante a pandemia então tem muito argumento para você colocar na sua redação inclusive foi feito um estudo no Instituto Kinsey nos Estados Unidos que acrescenta um outro ângulo que você também pode utilizar quase metade dos adultos consultados relatou a diminuição da atividade sexual o estresse é um dos maiores inibidores de desejo segundo o indivíduo que fez essa pesquisa com relação aqui ao Brasil se você tiver que falar sobre o Brasil especificamente a reposição populacional no Brasil foi marcadamente afetada pela pandemia porque em 2020 houve uma queda de 7,5% dos registros de nascimentos em relação a 2019 enquanto os óbitos deram um salto de 15% então o país ainda não entrou numa fase de recuo sistemático da natalidade mas caminha para que ela mas caminha para ela sem ter tirado o devido proveito daquilo que a gente chama de bônus demográfico então que é um bom período que nós falamos na geografia que a população economicamente ativa supera a fatia de idosos e crianças então a chance de se beneficiar dessa janela elevando por exemplo a produtividade e fazendo a economia deslanchar infelizmente passou a previsão é de que a promoção dos idosos triplique até 2060 enquanto o índice de fecundidade cai desde os anos 60 mas com maior intensidade como eu falei a partir de 85 mas você pode falar desde a década de 60 sem nenhum problema e você também pode trazer algumas questões polêmicas porque os governos das nações que já duramente foram duramente atingidas pela queda da natalidade estão tomando uma série de providências destinadas a estimular os casais a ter filhos e assim amenizar o problema mais imediato e visível do número menor de jovens e também maior população idosa que é o peso sobre o sistema previdenciário então na Alemanha por exemplo estão avançando projetos destinados a manter as fronteiras abertas à imigração que também é um ponto delicado e polêmico que alimenta reações absurdamente xenófobas mas que vem sustentando o crescimento populacional no país então a Itália entre outras providências está se preparando para recompensar o terceiro filho nascido em 2019 e 2020 oferecendo a família um lote de terras agrícolas por 20 anos empréstimos a juros zero para a construção de uma casa local o Japão também tem feito questões enfim você tem uma ideia no Japão eles fizeram uma plataforma de paquera no tipo Tinder para facilitar os encontros e posteriormente os casamentos olha que interessante então isso justamente para ter maior número de filhos certo? bom então aí você já tem conhecimento da causa argumentos você vai pegar os seus argumentos eu sempre falo assim que a redação você tem que utilizar o seu repertório sociocultural que você adquiriu ao longo dos seus estudos na escola então aqui nessa redação você tem o que? um repertório imenso nos seus estudos de geografia então utilize esse repertório para fazer uma redação que aprova tá bom? um grande beijo para você e até a próxima